O governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, visitou nesta quarta-feira a 21ª Feira e Congresso de Transporte e Logística, a TranspoSul, em Bento Gonçalves. Segundo o maior evento na área de logística do Brasil, a TranspoSul deste ano reunirá mais de 100 expositores e espera receber mais de 15 mil visitantes. Promovida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Rio Grande do Sul, A feira ocorre entre os dias 5 e 7 de junho e se propõe a expor novidades tecnológicas dos maiores fabricantes de caminhões, pneus, distribuidores de combustíveis e fornecedores do ramo de implementos do país. O governador em exercício garantiu que o setor é uma prioridade da gestão. É através da parceria público-privada que nós vamos sim conseguir fazer um enfrentamento na questão da logística e do transporte. A expectativa deste ano é que a feira movimente até 200 milhões de reais. Em 2021, a TranspoSul deve voltar a Porto Alegre, na Fierg.